CELCOM Informática, sempre com promoções ótimas, você tá querendo comprar seu equipamento? Aqui tem pronta entrega e tem uma pronta entrega diferenciada. É diferenciada primeiro, você cliente Shop Tour tem liberdade de escolha. Eu vou falar aqui ó, é um exemplo, é um pacote, é um Duron 850, essa máquina completa. Acompanha Windows XP original e uma impressora da Epson por R$ 1.799 ou 0 mais 24 de R$ 125 com a primeira para 60 dias. Agora, se você vier até a loja conhecer minha estrutura, você vai acompanhar a montagem do seu computador. Se você tem curiosidade, esse é um trabalho que só a CELCOM faz e eu faço questão que você venha conferir, para conferir a minha estrutura e o atendimento da minha equipe de vendas. E aí acompanha tudo que vai no seu equipamento, componentes originais, que é super importante, aliás é tranquilidade para o cliente, né Luciano? Então pode ligar lá no Morumbi, no 3773-8160, lá em Santana no 6994-0106 e aqui no Tatuapé, na rua Visconde de Itaboraí, número 318, aqui o telefone é o 6190-5600. CELCOM.